O departamento médico do Palmeiras confirmou a lesão em Rafael Veiga. Veiga, que foi substituído por Rafael Navarro, depois de sentir uma fisgada na coxa, no começo do primeiro tempo, contra o Atlético Mineiro, no domingo, passou por exames ontem, que constataram uma lesão na coxa direita. Veiga já iniciou o tratamento para se recuperar, mas será desfalque certo para o jogo contra o Botafogo, amanhã às 19h, no Allianz Parque. Veja agora o momento em que Veiga sente a fisgada. E aí E aí E aí E aí